Olá você amigo internauta da Criativa Online, bom dia, hoje sábado dia 1º de dezembro de 2018 estamos na redação da Criativa recebendo Hilda Souza e também a Silvânia Santiago para falar de uma campanha solidária que acontece em São Miguel das Matas que é essa campanha aqui neste final de ano, Natal Solidário que tem como tema uma distribuição de sorrisos e abraços Silvânia vai falar conosco também a Hilda essa campanha que é tão importante para o lado social de São Miguel das Matas vai ajudar muitas famílias carentes, as famílias que mais necessitam Silvânia, seja bem-vinda mais uma vez à redação da Criativa Online primeiro falar de como surgiu a ideia de fazer essa campanha, o Natal Solidário, Silvânia Bom dia Ivanildo, bom dia a todos os internautas da Criativa Online é sempre um prazer estar aqui na Criativa principalmente para divulgar ações sociais a qual me identifico muito e a gente sabe da necessidade de projetos sociais em prol dos mais necessitados que tem muitas pessoas menos favorecidas no nosso município assim como tem por todo o Brasil e é necessário que eu e outras pessoas venham intervir em prol de uma sociedade mais justa e mais igualitária bom, nesse sentido quando você me pergunta assim como surgiu a ideia eu sempre fiz eventos sociais como você sabe dia dos pais, dia das crianças, dia das mães, dia da mulher e até o próprio Natal mas eu fazia festa de Natal com ceia mas assim, esse ano houve uma necessidade maior em fazer o Natal Solidário devido à demanda das pessoas estarem me procurando como início, eu cheguei aqui no início da redação ainda hoje e lhe mostrei algumas mensagens que ainda estavam salvas no meu celular de pessoas solicitando roupas, solicitando calçados, solicitando alimentos então assim, os pedidos eram tão diversos, de crianças dizendo que tinha um sonho de ter algum brinquedo então eu vi que não tinha mais como continuar tendo aquele Natal apenas de ceia e para privilegiar pouco sendo que a demanda do município é muito grande eu falo demanda diante das comprovações que eu trouxe e comprovações que eu tenho para mostrar e isso no andamento do processo, na entrega dos alimentos eu vou poder mostrar a realidade até de algumas famílias para que o município tenha conhecimento independente do Natal, quem quiser ser o Papai Noel daquela família ou adotar alguma família o ano inteiro também eu agradeço, a família agradece, a minha equipe aqui representada pela minha comissão e o da Souza, mas que tem também outros membros desse projeto porque a Silvânia, ela não faz sozinha eu sempre falo que eu tenho equipe de guerrilheiros tudo que eu penso em fazer em prol de uma sociedade melhor, de mudanças significativas tem pessoas que abraçam e eu me sinto privilegiada por isso e assim, Ilda abraçou esse projeto aqui dentro da cidade assim como Edivando Souza também, da Aria Fina Alane Libânio, assim como Karine do Riachão Adriana do Riachão, Dona Marinalva aqui dentro da cidade também outras pessoas me procuraram como César e assim, Sim, um policial Sebastião também, enfim assim foram surgindo um leque de várias pessoas perguntando o que precisa em que eu posso ajudar e a gente formou a comissão e está todo mundo aí correndo tentando fazer alguma coisa e o comércio, papel.com, não, coloca uma caixa aqui pão netão, coloca uma caixa aqui ele, não, pode botar uma caixa aqui então assim, tem vários pontos de entrega em vários lugares em Santo Antônio de Jesus e aqui vou aproveitar e falar também desses pontos em Santo Antônio de Jesus há um ponto de arrecadação que é na loja Imperatriz no Passeio da Cofel ao lado da Lotérica Santa Bárbara porque Silvânia é um ponto de arrecadação em Santo Antônio de Jesus se a cidade é São Miguel bom, todo mundo sabe que muitas pessoas por falta de trabalho trabalham, moram em Santo Antônio de Jesus por conta do trabalho então existem muitos miguelenses lá que quer contribuir inclusive já me procurou para doar alimentos se eu deixasse é isso são mais próximos de Santo Antônio isso então assim localidades como Salete Fátima Comum Rio Preto ali afinal algumas pessoas que tem também a prática de ir mais aos sábados ou durante a semana em Santo Antônio de Jesus então a loja Imperatriz representa esse ponto de Santo Antônio de Jesus de arrecadação aqui em São Miguel das Matas a gente tem os pontos de arrecadação Matecol Papel.com Que Filé Supermercado Compre Bem Mercadinho Andrade Quiosque de Miralva O Verdurão Pão Netão então assim esses por enquanto são os pontos de venda que me procurou e que pediu que eu colocasse a caixa né de entrega inclusive a primeira caixa foi colocada no Que Filé que eu até recebi umas dicas lá da esposa do dono do Que Filé né e assim antes eu fazia e tal depois eu deixei de fazer então assim já tem outras pessoas também que já tem e ela disse assim e a gente tava precisando disso de outra pessoa de novo que tomasse a frente porque toda cidade tem então assim eu peço o apoio de todos eu preciso do apoio de todos para fazer um Natal diferente na família dessas pessoas que mais precisam né e de que forma Silvânia eu posso ajudar pode ajudar doando roupas sapatos brinquedos brindes e o principal alimentos para fazer a festa básica porque imagine aí você está na sua casa com a sua bela ceia e outras famílias cheias de crianças porque eu quero privilegiar também as famílias que mais tem crianças dentro de casa passando dificuldade a gente a gente não se dá conta mas tem pessoas que precisam sair para ver a realidade tem famílias que nunca pôde comprar um panetone no Natal né então assim eu peço também doação de panetones né e o daqui depois ela vai falar de uma situação de uma casa até que ela encontrou que o homem está dormindo numa porta né na moeda seca então assim até colchão se quiser doar eu agora não vou mais especificar o que eu quero né para doar para as famílias eu vou deixar a critério porque às vezes você tem uma coisa lá tem dois ventiladores não está usando um quer doar serve tem um colchão ali que está sobrando está causando tumulto dentro de casa está apertando tudo serve né tem um vou deixar à vontade agora assim eu peço né que priorizem um pouquinho de alimento junto porque a gente precisa montar essa cesta básica né e essas roupas a ideia iniciar era quem tivesse loja oferante doasse roupa ou quem tivesse comprado alguma roupa porque às vezes a gente compra uma roupa depois engorda e nem usou aquela roupa mas agora se tiver alguma roupa em perfeito estado devido à demanda que está de pessoas me pedindo roupa então agora eu vou deixar também para usados aquelas roupas que servem para bazar eu não falo camisas de propaganda ou roupa que tiver muito batida mas uma roupa assim bem conservada um sapato bem conservado a gente agora vai começar a aceitar né porque assim a demanda está muito grande muitas pessoas me procurando e a gente a ideia realmente é fazer um Natal feliz um Natal diferente e vivenciar essa distribuição de sorrisos e abraços que quando a gente faz tem uma atitude um gesto desse automaticamente a gente vai receber um abraço vai receber um sorriso e isso é muito bom é muito gratificante é muito rico pois é os pontos de entrega tem essa logomarca aqui Natal Solidário portanto você que queira contribuir essa é a marca onde estão as caixas e os pontos de entrega falando em caixa e ponto de entrega as caixas são pequenas é claro foram feitas principalmente para produtos alimentícios né não perecíveis principalmente com essa necessidade de dar um colchão outras coisas maiores né premiações maiores de que forma vai acontecer qual o contato para fazer direto do ponto de entrega conversar com as pessoas do comércio ou procurar vocês da organização procurar a gente da organização porque a pessoa tem um eletrodoméstico uma coisa maior para doar né a ideia é me procurar ou procurar a Hilda é na na reportagem também Ivan Hilda vai deixar os contatos da gente a pessoa pode estar chamando até via WhatsApp e estar passando as informações né a caixa na verdade é uma forma de simbolizar até porque todo comerciante praticamente dispõe de espaço e já disse logo a caixa é muito grande se for não dá não mas se for pequena dá então assim no momento que a caixa for enchendo eles vão ligando a gente vai recolhendo ou eu ou Ildo ou qualquer outro membro da cidade ou Erenita ou Mirelli ou Miller né que tem outros membros também da comissão daqui de dentro da cidade que está ajudando ou César enfim e alguém vai passar e vai recolher e vai deixar a caixa vazia novamente Pois é Silvânia vamos passar a bola agora para a Ilda Souza ela que vai contar uma situação lá da Moenda Seca né aquela região de lá que teve uma família que está extremamente necessitada de ajuda né não tem colchão não tem cama né uma decadência muito grande que precisa do apoio das pessoas de São Miguel das Matas e vai ter o apoio do Natal Solidário também Ilda Pois é eu fui trabalhar essa semana e me deparei com uma situação no qual me chocou muito tem um rapaz lá que eu me encontrei na estrada na realidade eu me encontrei na estrada com a sobrinha e a sobrinha me passou a situação aí eu fui lá fazer uma visita o homem está dormindo em cima de uma porta forrada com um lençol nem um cobertor é um lençol então quem se disponibilizar de um colchão usado de cobertor que possa ajudar em alimentação também estamos o que precisar a realidade agora é outra exatamente aí é uma situação que me comoveu muito então quem puder ajudar sejam bem-vindos porque na verdade Ivanildo a gente começou com a ideia e a coisa foi tomando uma amplitude de necessidade a qual a gente não eu confesso que eu sabia que o município tinha necessidades e tinha demandas sociais mas eu não sabia que a esse ponto né e assim nesse momento agora eu digo tudo é bem-vindo eu acho que se você passar numa casa pra pedir um alimento e a pessoa me der cinquenta centavos eu vou aceitar porque se outra pessoa me doar mais cinquenta centavos a gente compra um pacote de macarrão na promoção no atacadão a gente já consegue matar uma fome aí por um ou dois dias de uma família então portanto a campanha está se estendendo pra outros outras premiações tudo que você puder ajudar pode procurar organização aqui para participar e contribuir com o Natal Solidário as contribuições as contribuições encerrarão quando? já tem data definida? dia 14 por que dia 14? porque a gente vai ter que fazer um balanço porque geralmente a gente tem coisas alimentos que é mais barato então as pessoas doam mais alimentos que é mais caro as pessoas doam menos então o alimento que estiver faltando a gente vai ter que fazer ainda o rifa ou contar com a sensibilidade de alguém pra poder conseguir igualar ou fazer uma cesta mista realmente com as demandas que precisa numa cesta básica de necessidades básicas então provavelmente os itens não vão bater então a gente tem que fazer esse balanço dia 14 pra gente ter um intermédio de 8 dias pra dar uma providência no que vai faltar então assim a gente precisa o quanto antes dessas doações até pra gente ter no controle de até onde a gente vai se estender pra também fazer um levantamento das comunidades das pessoas em parceria com a igreja católica até conversei também com o padre Gonçalo que se tiver muito alimentos ele vai também poder escolher alguns líderes da comunidade pra poder doar alguma cesta básica mas assim de antemão a gente não pode dizer nem quantas famílias vão ser beneficiadas nem como vai ser essa distribuição porque a gente primeiro precisa ter os alimentos pra saber de que forma vai ser distribuída a única coisa que eu sei agora é que toda ajuda seja bem-vinda eu espero que o espírito natalino nosso senhor Jesus Cristo toque no coração de cada um que esteja ouvindo essa reportagem pra que venha contribuir fazer a diferença porque fazer o bem gente faz bem é dando que se recebe e as vezes a gente não está fazendo pra mim pra Hilda pra A pra B pra C não a gente está fazendo pra Deus e a gente sabe o quanto um filho que faz boas ações ele tem ele é bem sucedido na vida eu pelo menos sou exemplo disso quem conhece minha história que não é o momento talvez um dia eu falarei sabe da minha história de vida que é muito triste passar 15 dias com real de gás não é pra qualquer um então assim hoje estou aqui tenho minha vida estruturada não sou nenhuma rica nenhuma milionária mas eu vivo comparado ao que eu era então assim por quê? porque eu sempre fui uma pessoa boa as vezes eu não tinha eu tinha uma vizinha que tinha vários filhos e tinha uma necessidade maior do que a minha e as vezes minha mãe brigava comigo que eu pegava a única coisa que a gente tinha e doava hoje as meninas tudo me chama de irmã não posso citar até porque eu não acho legal estar citando o nome da família aqui mas assim eu estou onde eu estou justamente por isso e eu tenho certeza que outras pessoas que veem essa reportagem e que tiver a consciência que tem uma condição de estar ajudando vai ajudar também independente de qualquer outra situação porque a prioridade agora é fazer o bem independente de quem esteja à frente do projeto independente de qualquer coisa ou quem é aquele necessidade independente de qualquer coisa é um filho de Deus e depende de nós nossa solidariedade a gente precisa ser mais humanos uns com os outros e o trabalho de vocês da campanha Natal Solidária é importantíssimo até porque para ajudar as pessoas a gente não precisa mostrar que a gente está ajudando Deus está vendo a gente faz de uma forma oculta e Deus está vendo tudo o que a gente faz ter um bom coração ajudar as pessoas é mais importante de tudo momento bacana mas eu quero falar o seguinte lembrando uma pergunta interessante sobre a seleção dessas famílias vocês estão tendo apoio da gente por exemplo agente comunitário de saúde ou da própria secretaria de assistência social como é que está sendo feita essa seleção bom nesse sentido a gente não vai envolver secretarias porque é uma coisa muito complicada a gente vai estar envolvendo um órgão público e como eu falei é um projeto para todo mundo se envolver então a gente não vai definir um órgão público para selecionar provavelmente a gente vai pedir ao padre que escolha os líderes de cada comunidade porque toda comunidade tem uma igreja católica e aquele líder aquele presidente daquela comunidade ali vai indicar uma, duas, três famílias depende da quantidade de cesta básica que a gente vai arrecadar e assim a gente vai chegar a todos os bairros e a todas as zonas rurais também a todas as comunidades rurais sem precisar estar envolvendo se alguém de alguma secretaria quiser contribuir também toda ajuda é bem-vinda mas a gente espera é assim eu pretendo não envolver nenhum órgão público que dá ideia que o projeto é da prefeitura e quando eu saio para pedir tem pessoas que me dizem é da prefeitura se for então assim não quero nem terminar a minha fala porque assim não pretendo falar aqui de política mas assim até alguns líderes e tal mas a pessoa enquanto um agente de saúde um professor quem quiser contribuir enquanto pessoa não em nome da secretaria é bem-vindo com as rurais com as rurais também com as rurais com as rurais isso inclusive tem uma caixa de alimento na igreja matriz com o padre Gonçalo que ele ficou também de estar movimentando pedindo os fiéis e motivando essa campanha eu estive com ele no último sábado na missa da areia fina e ele assumiu esse compromisso comigo também inclusive parabenizar ele porque assim ele abraça tudo ele é um padre muito sábio com a mente assim né bem aberta e assim com boas ideias eu acho que é disso que a gente precisa então o padre Gonçalo ele está de parabéns pela forma como ele recebeu o projeto e como ele acolheu e disse que vai ajudar sim porque ele também gosta de fazer o bem então assim é muito interessante já tem data definida para a entrega dessas premiações dessa ajuda né as pessoas que mais necessitam já tem data definida a previsão é entre o dia 19 ou 20 a previsão dia 14 a gente faz o balanço para evidenciar os alimentos a gente tem aí a média de 4 de 4 a 5 dias para providenciar para no dia 19 ou 20 a gente já está entregando aí portanto eu acho que tudo que você queria saber sobre o Natal Solidário foi dito aqui portanto você pode contribuir nos pontos da arrecadação você é internauta da Criativa Online através do Facebook que está nos assistindo agora e também você que vai ler nossa matéria lá no portal Criativa Online eu quero agradecer vocês vocês vão deixar logo o encerramento e pedir também para as pessoas continuarem ajudando eu dou obrigado por ouvir a redação e divulgar essa campanha ok mais uma vez eu quero agradecer e deixar um recadinho aqui também que quem quiser doar uma coisa maior um colchão eu moro ali ao lado da clínica que é um lugar mais perto para deixar moro ao lado da clínica naqueles apartamentos ali e alguém me procure ali e eu vou deixar o meu número aí para ser divulgado pronto será no texto que a gente vai escrever na matéria obrigado Ivanildo obrigado minha colega Ilda minha guerreira que está sempre comigo apoiando esses projetos obrigado a toda a equipe da Criativa Online obrigado aos internautas por estar nos assistindo aí do outro lado e assim eu peço que vamos também ajudar a divulgar o projeto não só contribuir mas divulgar no momento que você compartilha uma reportagem que você compartilha um áudio você também está divulgando outras pessoas estão vendo e às vezes tem pessoas que gostam de ajudar até de outra cidade mas para isso é preciso de divulgação a gente sabe a importância das redes sociais então eu conto também com você internauta aí do outro lado que Deus abençoe desde já você que compartilhar que divulgar contribuir porque a gente precisa do apoio de cada um de vocês de qualquer forma que seja o apoio a ajuda seja bem-vinda quero pedir a todos que por favor dirijam-se aos pontos de venda quem já tiver alguma coisa em casa para a gente já começar a recolher para não ficar também tudo de uma vez e todo mundo no mesmo dia ou no último dia quem já tiver vai no centro dá uma passadinha deixa lá o seu quilo de alimento então isso é muito importante então vou finalizar aqui dizendo que eu estou muito feliz de estar fazendo essa ação e agradecer primeiramente a Deus por me dar forças para estar tendo essa iniciativa a gente sabe que tem as críticas mas o principal é o reconhecimento é o muito obrigado e a maioria das pessoas reconhecem e falar mais uma vez aqui que ver as mensagens que eu recebi pelo menos eu tiro por hoje das pessoas que me pediu alimentos até sapatos usados me motivou ainda mais e hoje ainda eu vou passar em algumas casas aqui dentro da cidade já nas portas pedindo alimento porque eu estou tão avechada que eu não vou mais aguardar as pessoas levarem até os pontos não claro que os pontos continuam sendo mas hoje à tarde eu vou passar em algum lugar eu vou tomar iniciativa porque eu sei que tem pessoas aí gente eu sei que a expressão é forte passar fome mas hoje eu vi eu mostrei vonil das mensagens que eu recebi e no nosso município hoje tem pessoas passando fome então é isso muito obrigado a todos que Deus abençoe pois é Silvânia, Santiago e também Ilda Souza da Campanha Natal Solidário você pode contribuir seja solidário seja humano obrigado a vocês e a Criativa Online é claro é parceira desse projeto forte abraço e uma boa tarde a todos bom final de semana e aí tchau